O senhor definiu, por sua decisão, instituiu, aliás, a situação de emergência climática, coisa que não existe no Brasil. A emergência climática, ela permite que a gente possa sair da lógica da gestão do desastre para a lógica da gestão do risco. Na lógica da gestão do desastre, o custo é incomparavelmente maior. Na gestão do risco, nós podemos prevenir. Nós, na nossa visão, também estamos com problemas climáticos sérios, mas estamos enfrentando um problema iminente de organizações criminosas, inclusive no bateamento de fogo. Portanto, todos os esforços imediatos do governo federal e com a colaboração do poder legislativo devem ser no sentido da contenção do fogo e da apuração de responsabilidades em tantos inquéritos quanto sejam necessários serem instaurados para poder punir essas pessoas, se identificar e punir essas pessoas. No Conselho Nacional de Justiça, nós aprovamos hoje recomendações. A primeira, no sentido de recomendar a todos os juízes que deem preferência e especial atenção a tramitação de inquéritos e ações envolvendo a punição de infrações ambientais, tanto criminais quanto cíveis, inclusive questões que envolvam medidas cautelares, como buscas e apreensões de prisões preventivas. Então, essa reunião aqui é para a gente tomar algumas atitudes e tomar alguma atitude que não está prevista no nosso dia a dia até hoje. Alguma coisa que as pessoas que estão tentando essa ação criminosa sejam avisadas de que a gente não está para brincadeira, que a gente vai levar muito a sério.